Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro sanciona agora o projeto de lei que cria a Empresa Simples de Crédito. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do senador Jorginho Melo. Boa tarde e boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Queria cumprimentar o ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Cumprimentar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Cumprimentar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em nome deles, cumprimentar as demais autoridades, todos os deputados aqui presentes, senadores, dirigentes do SEBRAE Nacional, os demais ministros. É uma honra muito grande para mim poder, nesta tarde, senhor presidente, poder falar um pouquinho do Mickey Pequeno Empresário, que V. Exª nos ajudou sempre quando esteve na Casa, na Câmara Federal, nos pleitos de quem produz e quem trabalha neste país. Quero, de forma muito respeitosa, agradecer a honra de estar aqui e a oportunidade que V. Exª está dando aos pequenos microempresários do Brasil a continuar produzindo e tendo esperança de que os juros possam reduzir, pelo menos um pouco, do patamar que hoje se encontra. Saudar o Afif Domingos, que é um grande amigo, incentivador da Mickey Pequena Empresa. Esse projeto, senhor presidente, foi, quando nós conversamos com o Carlos da Costa, lá no Centro de Cultura do Banco do Brasil, nós tivemos a preocupação, como era um projeto de minha autoria, que tinha 65 itens, da minha autoria como presidente da frente parlamentar da Mickey Pequena Empresa, que, em nome de muitos deputados e senadores, como era um projeto muito grande, nós tivemos a preocupação de tirar a empresa Simples de Crédito, que sempre foi um sonho do Afif Domingos. Estou feliz por estar realizando isso, Afif. Nós retiramos de todos os itens a empresa Simples de Crédito e o Inova Simples, para dar a oportunidade de poder se abrir uma empresa com tecnologia, startups, enfim, para ajudar na economia do Brasil. O Simples, o Brasil mudou, a economia mudou. Os pequenos negócios representam mais do que os grandes negócios no Brasil. Eu estou falando de 57% dos empregos formais no Brasil. É o Mickey Pequeno Empresário que proporciona. Eu estou falando de 27% do PIB. Eu estou falando de um regime tributário que o Simples tem pelo artigo 179. Quero pedir, ministro Paulo Guedes, ao senhor, ao presidente da República, a todas as pessoas que aqui estão, nos ajudem a dizer a todos os brasileiros que produzem que o Mickey Pequeno Empresário não é renúncia fiscal, é um regime tributário que devolve 57% dos empregos formais no Brasil. Não vamos entrar nos benefícios fiscais, em créditos especiais, incentivos que passam de 350 bilhões. Mas o Mickey Pequeno Empresário vale a pena, vale a pena ajudar, porque é quem segura o tranco em todas as dificuldades no Brasil. Quero apresentar um número de uma pesquisa feita pelo SEBRAE que 61% dos pequenos negócios consideram o sistema bancário ruim ou péssimo no Brasil. Pesquisa feita pelo SEBRAE em 2018. Quero pedir, senhor presidente, Vossa Excelência, que está dando oportunidade ao Brasil a nós parar de discurso, parar de engrossar a veia do pescoço em fazer discurso em reduzir o número de desemprego. Hoje, o próprio Caged nos diz que diminuiu 43 mil empregos no mês de março. Ainda bem que o balanço foi positivo no trimestre. Mas o Mickey Pequeno Empresário, ele emprega no Brasil. Só que ele está sufocado. Ministro Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro, nos ajude. Ajude dando oportunidade para a gente destravar, fazer aquilo que a FIF sempre quis fazer. Vamos descomplicar. O regime tributário nosso é muito complicado. É para não dar certo. É para quem tem 50 metros de piso de produção e 150 para controle. Isso não pode dar certo. Eu estou fazendo agora, presidente, e quero pedir o seu apoio, porque fiz, junto com o Carlos da Costa, junto com o Rogério Marinho, ministro Guedes, um simples trabalhista, que não vamos tirar nenhum direito dos trabalhadores, mas facilitar a vida do Mickey Pequeno Empresário sob a multa proporcional sobre o seu faturamento, o prazo de recursos em dobro, o pagamento do salário de maternidade, que é para ser pago pela Previdência, não pela empresa. Uma guia única para o pagamento de fundos de garantia e Previdência. Enfim, quero pedir o apoio. E a empresa Simples de Crédito vai dar a grande oportunidade aos brasileiros que gostam do Brasil, que têm um dinheirinho sobrando, sem querer fazer competição com os bancos, porque com os bancos, Meles, você que é presidente do Sebrae, com os bancos ninguém compete. É muito difícil. Então, quando se fala em crédito, é muito fácil dizer que tem crédito à disposição, que é só se habilitar, mas o micro não chega lá, não tem jeito. É muito difícil. E a esperança nossa agora, que a empresa Simples de Crédito, nos mais diversos cantos do Brasil, possamos emprestar dinheiro com juro menor. Você que tem um dinheirinho na poupança, tira da poupança, abra uma empresa e comece a emprestar dinheiro para quem produz e quem trabalha nesse país. É com esse espírito que eu estou aqui e quero agradecer, presidente. Ao senhor, ao ministro Paulo Guedes, ao Onyx, que sempre foi um parceiro nosso, para que todas as ações que a gente possa ter em favor do micro e pequeno empresário que trabalha e que produz nesse país, possam ter a guarida de todos os senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o ex-presidente do SEBRAE Nacional, o ministro Guilherme Afife Domingos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, nosso vice-presidente, general Mourão, nosso ministro, Paulo Guedes, nosso líder da frente parlamentar, da micro e pequena empresa, Jorginho Mello, meu amigo e ministro, Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, e o ministro, chefe do Banco Central, Roberto Campos. É uma história muito simples. Aliás, é importante, porque amarrando na história, eu me lembro do avô do nosso presidente do Banco Central, o grande Roberto Campos. Nós discutimos esse assunto na Assembleia Nacional Constituinte. Mas, naquele momento, não se fazia sentido esse grito de liberdade. levamos 30 anos trabalhando em cima dessa ideia. E há algo muito simples. É o óbvio. A pergunta é por que o cidadão não pode emprestar o seu próprio dinheiro na sua comunidade? Ah, mas não pode. Mas, espera aí, o dinheiro é dele. Não é dinheiro dos outros. O dinheiro dos outros está certo. Aí é poupança pública. Ela tem que ser autorizada, tem que ser regulada. Mas, se o dinheiro é dele, por que ele não pode? Aí alguém falou, mas isso é agiotagem. E aí a gente pergunta, e o cheque especial a 340% de juros, não é agiotagem? E o juro do cartão de crédito, não é agiotagem? portanto, a empresa simples de crédito vem para concorrer com a agiotagem, que, infelizmente, virou oficial. E aqui é simples. É o cidadão presidente. E o senhor, mesmo, quando nós dissemos, fala, fala na linguagem bem simples, que é essa linguagem, que o povo vai entender. porque o sistema hoje é muito grande. São só cinco grandes bancos. Embora o Banco Central esteja tomando medidas, sim, para aumentar a concorrência, através da sociedade de crédito direto, recém-criada, através das fintechs regulamentadas, tudo isso são maneiras, cooperativismo de crédito, para poder melhorar a condição de concorrência. Mas a empresa simples de crédito é aquele indivíduo que, sem autorização nenhuma, porque não precisa de autorização, simplesmente ele registra uma empresa que é simples de crédito e passa a emprestar na sua comunidade a um juro que vai ser, com certeza, menor do que é oferecido na região. Porque hoje, os grandes bancos captam de todos, mas emprestam só para alguns. Presidente, aqui só se dá prata a quem tem ouro. Se ele tem bens para dar em garantia, ele consegue. Se ele não tem bens, ele não consegue. E a taxa de juro, porque ele não conhece na ponta o crédito, é cada dia mais alta em função do risco que ele acha, porque ele não conhece o cliente. E isso, querido amigo Paulo, eu me reportei ao meu avô, no passado, porque, gente, a origem de todo o sistema bancário brasileiro nasceu com as casas bancárias no interior, que se dava crédito na praça. Os Estados Unidos, até hoje, é assim, são seis mil bancos nos Estados Unidos, porque eles fazem questão de preservar a economia local, a economia regional, e não essa centrífuga de recursos. Então, presidente, hoje, nesta cerimônia, o senhor está dando um passo muito importante nessa nossa luta da democratização do crédito, para que ele possa chegar nos mais longínquos rincões da nossa pátria, através daquele cidadão que tem a opção. Ou ele põe poupança em CDB e recebe uma taxa, ou ele arrisca emprestando na própria cidade, com certeza. Quem está tomando dinheiro vai tomar um dinheiro muito mais barato do que hoje está disponível. E quem está aplicando dinheiro vai receber muito mais do que ele está recebendo hoje. É um ponto de encontro, de redução dos custos de intermediação em nosso país. Por isso, eu me sinto muito feliz e honrado, Paulo, de você me conceder essa oportunidade de explicar a origem e agradecer a todos quantos estão aqui. Todos esses lutadores e batalhadores, o nosso pessoal do SEBRAE, o nosso pessoal das entidades de classe que sempre nos acompanharam. Esta é a massa dos empreendedores que, como disse o Jorginho, carrega o Brasil nas costas na geração de emprego. Porque se nós formos pegar o índice de emprego, as grandes empresas hoje têm acesso à tecnologia, à robotização. Portanto, o emprego tem parte de desemprego estrutural. Não é desemprego conjuntural, não. Agora, quem está segurando as pontas, sem dúvida, é o pequeno com os saldos positivos. E o senhor presidente tem dito, e nós concordamos, não existe nenhuma política social que possa ter efeito social se ela não for geradora de emprego e de renda. O emprego e a renda é o patrimônio do cidadão brasileiro. E nós estamos aqui para ajudá-lo nesta empreitada de levar o Brasil à frente. Conte com todos nós e com o nosso agradecimento pela sanção de hoje. E obrigado, Jorginho, por ter lutado junto com os nossos parlamentares no Congresso Nacional, o nosso grande aliado. Saúdo a todos quantos aqui estão que nos ajudaram nesta empreitada. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona a lei complementar que dispõe sobre a empresa simples de crédito, regulamenta a empresa simples de crédito e institui a Inova Simples. Obrigado. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de sanção do projeto de lei que cria a empresa simples de crédito para tornar mais barato o crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nós ficamos por aqui. Continue assistindo a programação da TV Brasil. Obrigado.